Depois é que a gente não esquece, mas você não merece falar Eu quero ouvir vocês agora Foi rico demais, mas hoje estou sozinho Foi rico de amor, hoje estou do sol Eu tive um amor, 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 amor ao Campania Daqueles que matam E saí Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece E saí Canta-se o bom Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje explora só Muito obrigado e gratidão Tchau Tchau Tchau